Em 2 Coríntios capítulo 5, 17, o apóstolo Paulo diz assim Se alguém está em Cristo, é nova criatura As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas As coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas Eu amo esse texto porque é um texto básico para o módulo que nós ensinamos O Centro de Treinamento Bíblico Reino Brasil, chamado Realidades da Nova Criação E de fato em Cristo Jesus, nós somos uma nova criação Nós somos uma nova criatura, mas a palavra original criatura é criação Fomos recriados para uma nova vida Fomos recriados em Cristo, para reinarmos em vida aqui nessa terra E o apóstolo Paulo diz que se alguém está em Cristo Alguém que nasceu de novo, alguém que recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida Ele agora está em Cristo, é uma nova criação E as coisas antigas já passaram Eu não sei se você já parou para pensar Eu sei que alguns irmãos, quando nós falamos coisas antigas As pessoas só colocam foco em alguns comportamentos errados A velha maneira de viver Isso também faz parte Mas não é somente isso Está falando, por exemplo, da velha natureza A velha natureza passou Nós não temos mais uma natureza velha A natureza do velho homem A natureza do homem pecador Por exemplo, a outra coisa que passou As coisas antigas, as coisas velhas Se passaram A viver doente Viver doente É uma coisa velha que ficou no passado É um entendimento velho que ficou agora no passado Nós não andamos mais segundo esse pensamento De andar em doença Que doença é a vontade de Deus Deus vai usar a doença para nos favorecer de alguma forma Esse tipo de pensamento nós não andamos mais Porque agora estamos em Cristo No corpo de Cristo dá uma doença Você concorda? Que em Cristo dá uma doença E se nós somos o corpo de Cristo Então nós temos que andar nesse novo entendimento Que nós somos sarados Uma outra forma de pensar É que as coisas velhas se passaram Essa velha vida miserável Essa velha vida de pobreza, de miséria Essa velha vida de maldição Tudo isso, amado, em Cristo Foi resolvido Mas eu quero me deter nessa noite Num ponto Principal Falar para você Que você agora é suprido Em tudo Em Cristo Jesus Em Cristo Jesus Você é suprido Em tudo Em todas as áreas Você é sarado Você é abençoado Você é próspero Amém? Você é mais que é vencedor Você é forte Então você precisa pegar essa revelação Segundo Pedro Capítulo 1 Versículo 4 O apóstolo Pedro diz Pelas quais nos tem sido doadas As suas preciosas E muito grandes promessas Glória a Deus Nos tem sido doadas Nos tem sido doadas Como um doente Como um fracassado Como um derrotado Também deve ficar lá atrás Nós somos agora uma nova criatura Uma nova criação Agora nós somos coparcipantes Da natureza divina Que coisa poderosa Amado, eu não sei se você tem Uma ideia Da proporção Do tamanho Da bênção Que é você ser coparcipante Da natureza divina Amém? E eu vou te explicar aqui Mais ou menos De novo Natureza A natureza caída A natureza Diabólica Que o apóstolo O apóstolo Paulo também chama A natureza De Satanás É essa natureza Que nós tínhamos Antes de Cristo Por isso que nós vivíamos O tempo todo Com tipos de Comportamentos Que não agradavam a Deus Porque nós tínhamos Uma natureza Contrária A natureza de Deus Agora essa nova natureza Que nós temos Que é chamada Natureza divina É o próprio amor de Deus É a própria vida de Deus Nós chamamos O zoe de Deus A própria vida de Deus Em nosso espírito Isso quer dizer Que tudo de ruim Que nós vivemos Sem Cristo Por causa Dessa velha natureza Agora em Cristo Nós vamos viver O oposto O contrário Nós vamos viver O melhor de Deus Nós vamos viver Tempos de Milagres Extraordinários Por causa da natureza Porque Deus Habita dentro de nós Porque nós temos A natureza de Deus A vida de Deus Fluindo em nós Nós somos Prósperos A prosperidade A prosperidade Começa aí No novo nascimento Na mudança Na mudança De natureza Da velha Para a nova natureza Da natureza Maligna Para a natureza Divina Começa a prosperidade Aí Então de fato Quando alguém Nasce de novo Ela já pode Falar sem medo Né? Nenhum E dizer Eu sou Próspero Você pode dizer isso Na sua casa aí Eu sou Próspero Glória a Deus Porque você é próspero Porque agora Deus Está dentro de você Deus Habita dentro de você A vida de Deus Habita dentro de você Tudo que Deus É, pode, tem A graça de Deus O poder de Deus Está agora operando Dentro de você Através do seu espírito Aleluia Então 2 Coríntios Capítulo 8 Versículo 9 Nós vemos Esse processo Que Jesus fez Então 2 Coríntios Capítulo 8 Versículo 9 Diz Pois conheceis A graça De nosso Senhor Jesus Cristo A graça Que nos salvou É a mesma graça Que nos fez rico Aleluia A Bíblia diz Pois conheceis A graça De nosso Senhor Jesus Cristo Que Sendo rico Veja Ele está falando A graça Do nosso Senhor Jesus Cristo Que sendo rico Aleluia Jesus nunca foi pobre Jesus se fez Pobre Por amor Por amor A nós Mas a Bíblia diz Que Jesus E foi E os discípulos Estão ouvindo Essas palavras De Paulo Dizendo Vocês conhecem A graça A graça Do Senhor Jesus Cristo O favor dele Qual foi o favor dele Eu não fiz Eu não fiz nada Para me tornar rico Em Cristo Jesus Aleluia Foi ele que fez isso Foi pela graça Conheceis a graça Do nosso Senhor Jesus Cristo Que sendo rico Se fez pobre Por amor A nós Por amor A mim Para que pela sua pobreza Vos tornasseis Vos tornasseis ricos Aleluia Diga bem alto Aí na sua casa Deixa o seu vizinho ouvir Eu sou rico Glória a Deus Não tenha medo De falar isso Porque a mentalidade Religiosa Não quer deixar você Agarrar essa verdade Que em Cristo Você é rico Agora essa palavra Rico É uma palavra Grega Eu coloquei Essa palavra aqui É plousios A palavra plousios Que é a palavra rico Nesse texto De 2 Coríntios Capítulo 8 Versículo 9 Quer dizer Abundante Em recursos Materiais A primeira coisa A primeira tradução Da palavra rico Aqui Para que vos tornasseis Ricos A palavra ricos Aqui Nesse texto É plousios Que significa Abundante Em recursos Materiais Eu estou falando isso Porque Algumas pessoas Quando falam Que Jesus nos fez rico Eles acham Que Jesus Só nos fez ricos Espiritualmente De fato Em Cristo Nós somos Ricos Também Espiritualmente Amém Nós recebemos O amor de Deus A paz de Deus A alegria de Deus A vida de Deus Glória a Deus Por isso Mas não fica somente Em uma riqueza espiritual Porque nós somos Porque somos ricos Espiritualmente Porque somos ricos Espiritualmente Por fora Também vai manifestar Essa riqueza Nos bens Materiais Em dinheiro E qualquer outra coisa Que você puder imaginar Prosperidade também No nosso corpo Físico Físico O apóstolo João Fala Em terceiro João Versículo 2 Ele fala Faço votos Por tua prosperidade E saúde Veja que Saúde é uma coisa Prosperidade Ele está falando Outra coisa Ele fala Faço votos Por tua prosperidade E saúde Então ele não está dizendo Que a prosperidade É a saúde Mas ele está falando De um tipo de prosperidade E outro tipo de prosperidade A prosperidade financeira Material É bíblico E ele está falando Da prosperidade física Saúde Em seu corpo Mas ele diz Como é próspera Assim como é próspera A tua alma Ou a tua mentalidade Tua forma de pensar Se você pega Esses textos Que eu estou colocando E você coloca No seu coração E medita Dia e noite Renovando a sua mente Você vai começar A falar Da forma correta Você vai começar A dizer Eu sou suprido Eu sou Eu tenho abundância Eu tenho Em abundância Nada vai faltar Nada falta Então essa é a palavra Que rico Quer dizer Abundante Em recursos materiais Então não podemos ler assim Segunda Coríntios Capítulo 8 Versículo 9 Pois conheceis a graça De nosso Senhor Jesus Cristo Que sendo rico Se fez pobre Por amor de vós Para que pela sua pobreza Vos tornásseis Abundantes Em tudo A segunda A segunda interpretação Ou a tradução Da palavra Plousius Significa Abundantemente Suprido Abundantemente Suprido Glória a Deus Então Jesus se fez pobre Por amor a mim Por amor a você Para que através Da sua pobreza Que era nossa Que ele levou A nossa pobreza Nos tornásseis Nos tornásseis Abundantemente Supridos Abundantemente Supridos Essa palavra Supridos Também no grego É a palavra Plerou A palavra Plerou Ela significa Cheio Até o topo Glória a Deus Glória a Deus Então veja Ele diz Que Jesus Se fez pobre Para que pela sua pobreza Nos tornásseis Rico A palavra rico Quer dizer Abundantemente Suprido E a palavra Supridos Quer dizer Cheio Até o topo Aleluia Então Nós somos Abundantemente Suprido Até o topo Glória a Deus Até o topo E outra palavra Também significa Completo Ou completamente Abundante Veja que Em todas as interpretações Em todos os significados Da palavra rico Ou a palavra suprido Sempre está falando De algo De abundância Está falando Não somente De algo pouco De algo no meio Mas de algo Que enche E transborda Abundantemente É isso É como você colocar Um balde Um balde de água Uma panela Alguma coisa Uma bacia Debaixo de uma torneira E você liga Aquela torneira E vai deixando a água Subir, 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 subir Subir Até transbordar Essa é a ideia De abundantemente Subir Essa é a ideia Que ele está falando aqui Sobre cheio Até o topo É quando você chega Num nível Que vai Transbordar Então essa É a vontade De Deus Para a sua vida Nesse tempo A vontade De Deus Para a sua vida Nesse tempo Na dispensação Da graça Não só nesse tempo De coronavírus Não só nesse tempo De pandemia De qualquer problema Que exista Mas nesse tempo Da dispensação Da graça Essa é a vontade De Deus Que você ande Suprido Em tudo Que você ande Cheio Até o topo Em todas As áreas Da sua vida Você pode declarar Isso Para a sua Conta bancária Aleluia Cheia até o topo Você pode declarar Isso Para a sua geladeira Você pode declarar Isso Para o seu Armário Para o seu Guarda roupa Você pode declarar Essa palavra Para todas As áreas Da sua vida Porque Essa palavra Não é só Para o lado Espiritual Mas Jesus Falou Que é Para todas As áreas Da sua vida Começa No novo Nascimento Começa Numa nova Vida Do espírito Começa Numa forma De pensar De acordo Com a palavra Mas não Para por aí Ela vai Crescendo Ao ponto De tocar Bens De tocar Finanças De tocar Recursos E coisas Que você Nem pode Imaginar O que essa Vida de Deus Pode fazer No seu espírito Porque você É Você é Abençoado Em Cristo Jesus Aleluia Então Eu 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 só posso Ter Alguma coisa Agora Na nova Aliança De forma Lícita Claro que existe O trabalho Você vai trabalhar E tudo mais Mas entenda bem Nós só temos Porque somos Nós só temos Porque somos Entenda Você não pode ser O que Deus Quer que você seja Só tendo as coisas Senão Os homens ricos Desse mundo Sem Deus Estariam vivendo A vontade de Deus Mas Porque você É Rico Suprido Em tudo Você está Plenamente Cheio Até o topo No nordeste Até a tampa Porque você É Suprido Porque você É Próspero Porque você É rico Então você Vai ter As coisas As coisas De fato Vão correr Atrás de você E vão te alcançar Não importa Amado O que o mundo Esteja passando Não importa O que o Brasil Esteja passando Nós vamos orar Pelo Brasil Nós vamos declarar Coisas boas Para o Brasil Mas não importa O que aconteça No sistema Do mundo Isso não afeta Aquele que crê Na palavra Aquele que está Vivendo a palavra Não está sendo Mantido Pelo reino Deste mundo Está sendo Mantido Pelo reino Dos céus Nós somos Embaixadores Nós somos Mantidos Por um reino Celestial Aleluia É Deus Quem nos sustenta Deus é Que é o nosso Provedor Deus É quem nos deu Essa vida Abundante E nada Vai faltar Nada vai faltar Para aquele que crê Declare isso Na sua vida Algumas pessoas Podem dizer Pastor Mas já estão Falando comigo Sobre cortar Pessoas da empresa E não sei Eu acho que vou Ficar desempregado Não pense assim Comece a pensar Que você vai ser Promovido Comece a pensar Que você vai ser Promovido E não ficar Desempregado Lembre-se Que o diabo Vem com medo Para colocar Palavras De incredulidade Na tua boca Mas pega A palavra De Deus E começa a dizer Ei diabo Jesus se fez pobre Por amor a mim Jesus se fez pobre Por amor a mim Para que pela sua pobreza Me tornasse Rico Suprido em tudo Sem nada Faltar Abundantemente Suprido Glória a Deus O apóstolo Apóstolo Paulo Cheio Cheio Até o topo Não falta Nada Para mim Tenho Em abundância Estou Completamente Suprido E sabe por que Isso aconteceu? Porque Irmãos Se associaram Ao ministério Do apóstolo Paulo Estava Mantendo O ministério Do apóstolo Paulo De uma forma Abundante E por que Eu estou falando Isso Para a gente Não acreditar Que os pastores Devem viver Mendigando Que pastor Devem viver Passando necessidade Quando um pastor Ensina As suas ovelhas Sobre prosperar As ovelhas Vão prosperar E as ovelhas Vão manter O ministério Pelo qual Elas estão sendo Alimentadas O apóstolo Paulo diz Eu recebi Tudo E tenho Em abundância Estou Suprido Ou seja Eu estou Plerou Estou cheio Até O topo Aleluia E ele diz Desde que Epafrodito Me passou As mãos O que me veio Da vossa parte Como aroma suave Como sacrifício Aceitável E aprazível A Deus Veja que Paulo está falando Que Oferta Finanças É Como aroma Suave É como Sacrifício Aceitável E Aprazível A Deus Aleluia Sabe por que Nós dizimamos E nós ofertamos Porque nós somos ricos Nós dizimamos E ofertamos Porque somos ricos Aleluia Mas se você tem Um pensamento De que você Ah pastor Eu queria tanto dar Mas eu não tenho Então é por isso Que você nunca dá É porque você O tempo todo Está falando Não tenho Mas no momento Em que essa consciência De que você É suprido em tudo Fica forte Dentro de você A primeira coisa Que você vai fazer É ser generoso Você vai entrar Nesse processo Agora De investimento No reino do espírito Onde você vai Se conectar Com o reino de Deus Se associar Com o reino de Deus No tocante É dar e receber Porque você entendeu Que você não é rico Porque você tem real Você é rico Porque Jesus Te fez rico Aleluia Pela graça Através da fé Glória a Deus Em Jesus Cristo Ele te fez rico O que foi Que você fez Para ser rico Em Cristo Jesus Você não fez nada Ele te fez rico Ele te fez rico Então você precisa Aceitar Essa verdade Essa revelação Que você Já tem tudo O que você precisa Não falta nada Não falta nada Diga na sua casa Não falta nada Glória a Deus Então ter É uma consequência Do ser O ter É uma consequência Do ser Vem como resultado De ser Rico em Cristo Jesus Que isso também Significa Ser fiel A Deus Ser Crente De verdade Amém Ser Uma nova Criatura Ser Filho de Deus Ser Praticante Da palavra Então Porque você É Em Cristo Você pratica Essas coisas E tudo isso Que você pratica Fidelidade a Deus No congregar No meditar Na sua palavra No confessar No dizimar No ofertar Amar o próximo Tudo Porque você É abençoado É próspero É rico Em Cristo Você Vai Externar Isso Para Outros E você Acaba Tendo Tudo aquilo Que você Precisa A manifestação Do que você É Acaba chegando Na sua vida Na sua casa Então Vou ler alguns textos Aqui rapidinho Em Gênesis Capítulo 41 Versículo 52 Gênesis 41 52 Ao segundo Chamou-lhe Efraim Pois disse Deus Me fez Próspero Na terra Da minha Aflição Esse Efraim É Filho De José José É aquele Que foi Vendido Como escravo Ele Ele Viveu Um tempo Muito Difícil Em sua vida Você concorda? Ele foi rejeitado Pelos irmãos Foi jogado Num buraco Na cisterna Foi abandonado Foi vendido Como escravo Foi preso Mas a Bíblia diz Que Deus Era com ele Sabe que quando Deus Só o fato de Deus Ser com alguém Já torna Essa pessoa Próspera Agora imagina Deus Em alguém Deus com Alguém Já torna Essa pessoa Próspera E imagina Deus Em Alguém Deus Não Estava Em José Mas Deus Estava Com José E porque Deus Estava Com José José Passou A ser Um homem Próspero Alguns teólogos Diz Que José Era próspero Porque ele Adorava Deus Porque ele Servia Deus Claro Isso faz Parte De uma Prosperidade Espiritual Mas não É só Aí Não Para Aí Quem Foi que Levou José A ser O segundo Homem Mais poderoso Do Egito Quem Foi Não Foi Faraó Que colocou José Lá Foi Deus Porque Quem Deu A capacidade De interpretar Os sonhos Quem Deu A sabedoria Para José Falar Com Faraó Deus Fez Isso Então De fato José Encontrou Graça Diante De Faraó E Veio Agora Uma Prosperidade Que Não Era Uma Prosperidade Espiritual Foi Uma Prosperidade Financeira Foi Uma Prosperidade Material Ele Se Rico Muito Rico Muito Rico Se Tornou O Segundo Homem Mais Poderoso Do Egito Então Veja Não Importa O que Esteja Acontecendo Hoje Meu irmão Esse É o Tempo De Você Só Confiar Em Em De E Está Em De Você Com Você Sobre Você Deus Está De Todos Os Lados E Se Deus Foi Com José E José Prosperou De Uma maneira Tão Poderosa Que Se Tornou Um Homem Muito rico Através Da Sabedoria De Deus Com Certeza Deus Também Vai Te Dar Sabedoria Nesse Tempo De Deus Vai te Dar Estratégias De 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 Seca, onde haverá crise Você vai se levantar Cheio da sabedoria de Deus E vai fazer prosperar O que chegar nas suas mãos Glória a Deus Mas você não vai ficar falido Você não vai ficar sem comida Sem dinheiro Não, 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 esqueça isso irmãos Se apegue ao que a Bíblia diz Você é rico em Cristo Você é suprido em tudo Você vai viver O melhor de Deus Creia nisso Creia nisso Aleluia Olha só, você pode dizer pastor Você não sabe A aflição que eu estou passando nesses dias Sem trabalhar Eu sou autônomo, sou vendedor Não estou vendo mais clientes Há uma aflição Há uma tribulação tão grande Deixa eu te falar Olha o que diz o texto Deus me fez Deus próspero Na terra da minha aflição Deus vai te fazer próspero No tempo de tribulação No tempo de aflição Deus está prosperando você Pode ser que você não esteja vendo ainda O que você está crendo e falando Mas o processo da manifestação Da prosperidade do Senhor Está acontecendo no mundo do Espírito Você está declarando o tempo todo Eu sou abençoado Eu sou próspero Eu sou rico em Cristo Jesus Nada falta Um processo está acontecendo no mundo do Espírito De repente De repente De repente Uma conexão divina Vai acontecer Veja que José Passou por várias fases Mas a Bíblia diz que Deus era com ele Mesmo sendo escravo A Bíblia diz que ele prosperava Em tudo que fazia Mas chegou o tempo do encontro divino Ele se encontrou com Potifar primeiro Depois se encontrou com Faraó Encontros divinos Deus vai promover encontros divinos Esse ano para você Pessoas que você nem conhece Pessoas que você nem sabe que existem Essas pessoas te encontrarão Aleluia Serão encontros divinos Que vão promover a sua vida Graça de Deus Fluindo Favor de Deus Fluindo através de outras pessoas Glória a Deus Deus está fazendo você prosperar Nesse tempo de pandemia Nesse tempo de aflição Hoje eu estava na casa do irmão É E eu estava almoçando lá E aí minha família E ele estava me contando Que um cliente chegou para ele E antecipou o pagamento De um trabalho Que ele só vai fazer Quando tudo voltar ao normal O cliente não é nem crente Mas o cliente pagou o antecipado Diz não vou te pagar logo Quando tudo voltar ao normal Você faz o serviço Olha como Deus é bom Aleluia No tempo em que você pensa Meu Deus Agora vai faltar Porque você está crendo Porque você está confessando Deus move pessoas Ao teu favor Aleluia E Deus vai estabelecer Tempos de refrigério Aonde pensava que era Tempos de fracasso De vergonha Não, não será o ano De dupla vergonha Não foi isso que Deus falou No início do ano Não foi isso que Deus falou No início do ano Desde o início do ano Eu estou falando Deus já estava Nos preparando para algo Deus já estava Nos preparando para algo Grande Que vai acontecer Então não importa O que está acontecendo No meio do caminho O que importa É o que Deus diz Aonde nós vamos chegar E como nós vamos viver Não importa o que o diabo diz Não importa o que ele faça O que ele levante Coronavírus Não é nada Comparado a grandeza E o poder de Deus A glória de Deus A crise financeira mundial Não se compara A grandeza E o poder Do Deus Todo-Poderoso Que é o dono do ouro E da prata E é desse Deus Que nós estamos crendo E é esse Deus Que José está louvando E engrandecendo Ele está dizendo Foi Deus Que me fez próspero Na terra Da minha aflição Aleluia Ei, Deus vai te honrar Exatamente No lugar onde o diabo Queria te desonrar Glória a Deus Deus vai te honrar No lugar onde o diabo Estava querendo Que você passasse vergonha Mas ao invés de vergonha Será dupla honra Ao invés de vergonha Será dupla honra Ao invés de vergonha Será dupla honra Aleluia Sabe que tem pessoas Que deixam suas cidades Pensando em mudar de vida Só porque muda de lugar Não tem nada a ver José prosperou Dentro da prisão Não importa o lugar Mas a consciência Que você tem Aleluia De que Deus É o Todo-Poderoso Muitas pessoas Ah, eu vou sair daqui Essa cidade de Taubaté Não está acontecendo nada E não está acontecendo nada Porque não é a cidade Você pode prosperar No deserto se quiser Como o povo de Israel Também viveu Onde caia maná do céu Caia carne do céu Caia pão do céu Saia água da rocha Então não importa o lugar Porque você pode estar no Éden E perder o Éden Por incredulidade e desobediência Como Adão fez Então não é o lugar Que faz as coisas acontecerem Mas é a sua fé Na palavra de Deus A sua obediência É você continuar firme No que Deus está falando E Deus está dizendo Ei Eu estou dizendo Para você Imagina Deus Olhando para você E dizendo Eu estou falando para você Você não é pobre Você não é miserável Você é rico Eu te fiz rico Aleluia Então comece a dançar Na sua casa Irmão Comece a celebrar Comece a dar uns gritos De júbilo Oh irmão Comece a levantar Suas mãos E dizer Pai Muito obrigado O Senhor Está me fazendo Prosperar nessa terra Numa terra Onde o diabo Queria me envergonhar Queria dizer Que nada vai dar certo É exatamente Nessa terra Aleluia Que eu vou mostrar E enfregar Na cara do diabo A minha prosperidade Aleluia Ha 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 Glória a Deus Deus é bom demais Deutero no nome Capítulo 30 Versículo 15 Na versão NVI Diz assim Vejam que hoje Põe o diante de vocês Vida e prosperidade Olha aqui Que texto maravilhoso Deus falando Veja Vejam Que hoje Põe o diante de vocês Vida e prosperidade Deuteronômio Capítulo 30 Versículo 15 Na versão NVI E ele coloca Morte Ou morte E destruição Deus coloca Adiante de você Você escolhe A vida E a prosperidade Ou a morte E a destruição Deus não quer Morte e destruição Para você Mas existe O seu livre Arbítrio A escolha Que você tem que fazer De crer Na palavra de Deus Ou de crer No que o diabo Está falando Eu vou ficar Com a vida E prosperidade Aleluia Glória a Deus Deus é bom demais Versículo 16 Pois hoje Lhes ordeno Que amem O Senhor O seu Deus Andem nos seus caminhos E guardem Os seus mandamentos Ou a sua palavra Decretos E ordenanças Então Vocês terão Vida E aumentarão Em número E o Senhor O seu Deus Os abençoará Na terra Em que vocês Estão Entrando Para dela Tomar Posse Eu declaro Em nome de Jesus Aumentando Suas finanças Nesse tempo Aumentando Suas finanças Nesse tempo Eu declaro Em nome de Jesus Ideias Divinas Chegando para você Deus te dando Revelações Deus te dando Ideias Poderosas Estratégias Está vindo Estratégias Aleluia Onde pessoas Sem Deus Não vão saber O que fazer Mas você Tem Deus Você não está perdido Você não está perdido Você tem Deus Deus está dizendo Ame o Senhor Ame o seu Deus Ande nos seus caminhos Ande no seu caminho Guarde a sua palavra Decretos E ordenanças Então vocês vão ver A prosperidade A vida A multiplicação O aumento Vocês vão tomar posse Daquilo que eu já falei Para vocês Salmos Capítulo 25 Versículo 12 Na versão NVI Salmos 25 12 Na versão NVI Diz Quem é o homem Que teme o Senhor Ele O instruirá No caminho Que deve seguir Versículo 13 Viverá Em prosperidade E os seus descendentes Herdarão A terra Glória a Deus Aleluia Eu vou prosperar Nessa cidade Irmão Eu e minha família Nós vamos prosperar Nessa cidade De Taubaté Não importa Se alguns religiosos Não gostam Que pastor prospere Vão ter que ver Um pastor prosperando E muito Juntamente com a sua família A sua igreja Porque nós cremos Em prosperidade Eu não estou nem aí Se algumas pessoas Vão colocar Nos comentários Do Youtube Que pastor é ladrão Que pastor não sei o que Eu não estou nem aí Para esse tipo de comentário Eu fico com o que Deus diz Eu e a minha família Nós vamos prosperar Nessa terra Juntamente com o nosso povo Nosso povo Será um povo Rico Em todas as áreas Um povo prósperos As maiores empresas Serão do povo de Deus Vendas poderosas Do povo de Deus Negócios poderosos Do povo de Deus O povo de Deus Vai honrar o nome do Senhor Não como a vida miserável Não como a vida de falta Mas um povo suprido Em tudo Abundantemente suprido Até o topo Em nome de Jesus Glória a Deus Isaías capítulo 26 Versículo 12 Gruto de música Pode vir por favor Isaías capítulo 26 Versículo 12 Eu vou ler na versão Na linguagem de hoje Isaías 26, 12 Diz Ó Senhor Tu nos fazes prosperar Ó Senhor Tu nos fazes prosperar Aleluia Tudo o que conseguimos É feito por Ti Aleluia Eu quero que você saiba Eu quero que você saiba Que embora você trabalhe Embora você se esforce No natural Para trabalhar Saiba que você já é próspero O seu trabalho vai trazer A manifestação De quem você já é Em Cristo Jesus Não é o teu trabalho em si Sem Deus Que te prospera Mas é o teu trabalho Com essa consciência De que você é abençoado E onde você colocar suas mãos Vai aumentar Multiplicar Em nome de Jesus E o outro texto Mais dois textos Provérbios capítulo 8 Versículo 18 Na versão NVI também Deus diz assim Comigo estão riquezas e honra Comigo estão riquezas e honra Prosperidade e justiça duradouras Aleluia Veja Não é com o diabo É com Deus Deus está dizendo Comigo estão riquezas e honra Prosperidade e justiça duradoura Glória a Deus E o último texto Para a gente encerrar E vamos fazer a nossa ceia Nós vamos celebrar Que Jesus morreu por essa causa Jesus Ele se fez pobre Lá na cruz Por amor a nós Para que nós não vivemos Miséria Para que nós não vivamos Falta Para que nós não vivamos Doentes Para que nós vivamos E comamos o melhor Dessa terra Essa é a vontade de Deus Jeremias Não desgraça E um futuro Cheio De esperança Um futuro Cheio de esperança Sou eu O Senhor Quem está Falando O Senhor está falando Que Ele tem uma vida De prosperidade Para você Não uma vida De desgraça Não uma vida De miséria Não uma vida De falta Mais uma vida De prosperidade De repente De repente Eu vou